Olá pessoal, o professor Tomás Aquino aqui com as nossas aulas de Geografia. Antes da nossa aula, do início da nossa aula, eu quero voltar a frisar, a destacar aqueles cuidadosinhos que nós devemos tomar aí. Higienizando bem as mãos, nós temos aqui o álcool, nós temos aqui a nossa equipe bem reduzida, apenas a pessoa que está dando a aula para vocês, o operador de mesa, técnico, somente isso, viu? Usando todos a máscara direitinho, evitando assim aglomerações. Pessoal, eu estou sendo bastante chato nesse assunto e tem que ser, porque isso aí a gente está instruindo, né? Nós estamos aqui no meio educacional, passando para vocês os cuidados que vocês têm que ver. E uma coisinha que eu andei observando aí na rua, os poucos períodos que eu tenho que sair, às vezes para resolver uma coisa ou outra, quando necessário, eu estou observando a utilização da máscara, pessoal. Como muitas pessoas estão utilizando a máscara. E eu observo que muitas pessoas estão utilizando ela de uma forma errada. Errada que você é, porque olha só, a pessoa coloca a máscara, fica colocando a mão, tirando a máscara, baixa a máscara, coloca a máscara na cabeça como um chapéuzinho. Então tá lá, você bota a máscara, né? Coloca a máscara. Coloca a máscara. Tchau, você não bota mais a mão nela. Ah, não dá uma pulseira, evita o máximo possível. Caso você precise, leve no seu bolso um frascozinho com álcool e você vai utilizando esse álcool em cada vez que você precisar. Mas eu vejo muita pessoa, pega a máscara, bota a mão na máscara, bota aqui, bota aqui. Bota no queixo, fica falando no queixo. Não tá protegendo nada, certo? Aí vem, colocou a máscara aqui. Daqui um pouco vai dar a máscara no brinco. Coloca a máscara desse jeito. Beleza, daqui um pouco você tá com a máscara aqui. Toda hora, botando a mão no nariz. Você não tá protegendo, a sua mão não pode estar contaminada. Porque você saiu na rua, você pegou em dinheiro, pegou algum objeto que pode estar contaminado. Você levanta a mão constantemente e você pode estar contaminando a máscara. Evitar levar as mãos aos olhos. Evitar fazer a máscara no chapeuzinho. Tem gente que tá até fazendo com o chapeuzinho da máscara. Isso não existe, pessoal. Então, a pessoa tem que tomar os cuidados adequados, certo? E evitar que isso aí venha a lhe contaminar. Professor, mas eu estou explicando aí. Você fez todas essas coisas erradas que muitas pessoas estão fazendo aí com a utilização da máscara. Sim, mas antes disso, eu utilizei de forma adequada o álcool, né? E esterilizei as mãos. E aqui nós temos aí todos esses recursos pra poder fazer isso aí. Pra gente poder iniciar a sua aula, certo? Temos aí a nossa máscara. A máscara reserva. Lembra que a máscara tem um período, né? Pra você utilizar, pra você preservar aí. De duas a três horas. Então, vamos usar a máscara direitinho. Pra evitarmos problemas. Bom, continuando a nossa aula, né? A aula de seu casamento no ano. Um forte abraço a todos vocês aí. E espero que estejam se cuidando. Bom, continente europeu. Algumas características. A pessoa, a gente falou sobre o continente europeu. E falou, falou, falou muitas coisas. Mas, geralmente, é isso. Tem muita, muita coisa pra se falar do continente europeu. Dos continentes de uma forma geral, né? E aqui nós temos aqui uma divisão política nele. Ou seja, né? As divisões aí territoriais, os países, né? Os estados modernos, os estados nacionais. Nós temos uma divisão política. É chamada divisão política. Beleza? Nós temos aí os seus 50 países. O professor tem que decorar aí 50 países? Não, de forma nenhuma. Mas você tem que entender aí alguns países, né? E alguns países que nós temos aí são a França, a Espanha, Portugal. São países aí que tiveram alguma representação pra gente, né? Espanha, Portugal, as viagens, né? As grandes expedições marítimas, né? As grandes navegações, né? Portugal, todos os o Brasil, né? Nós temos a Inglaterra aí. Nós temos aí a Alemanha, a Itália, a Rússia. Ou seja, nós temos aí alguns países que nós temos que ter pelo menos a noção do nome, da localização deles. Certo? Por exemplo, nós temos aí uma ideia, dentro do continente europeu, nós temos aí uns países, quatro a cinco países, que eles fazem parte do G8. O professor, o que é o G8? É os oito países mais industrializados do planeta, né? Com economias mais fortes do planeta, né? Nós temos, quais são eles? Estados Unidos, Japão, Canadá, a França, a Alemanha, a Itália, a Reino Unido e a Rússia. Os oito países de economia mais desenvolvida do planeta, né? Na realidade, são sete, mas a Rússia. Porque a Rússia, ela tem um desenvolvimento muito grande na área bélica, né? De armas nucleares aí, de destruição em massa. Então, por isso, ela não é uma economia emergente, ou seja, um país em desenvolvimento, mas ela possui aí esse poderio militar, que é das bombas atômicas. Beleza, pessoal? Então, isso aí é algumas coisas que nós temos que entender aí dos países aí da Europa. Continuando, lembra que nós falamos sobre a regionalização aí da Europa? Nós temos outras regionalizações também, né? Nós temos aqui a Europa Centro-Ocidental, onde tem França, Espanha, Portugal, Reino Unido. Nós temos aí a Europa Central, nós temos a Alemanha, a Polônia, por aí, e assim por diante. Nós temos aí a Europa Meridional, onde nós temos a Turquia, onde nós temos a Grécia, onde nós temos a Itália. Ou seja, nós temos esses países aqui nessa regionalização aí do continente europeu. Acima, nós temos aí a Setemprional, né? A Europa Setemprional. Temos a Noruega, a Suécia, a Finlândia, esses países aí. E aqui, essa grande parte aqui, nós temos aí a Europa Oriental. E aí, um dos países que compõem a Europa Oriental é a Rússia, né? Beleza, pessoal? Dando prosseguimento aos nossos estudos, ao próximo slide. Certo? Sim, voltando lá só um pouquinho, perdão, voltando lá só um pouquinho. Aqui nós temos os nomes de porquinha aérea, né? Europa Ocidental, Europa Central, Europa Meridional, Setemprional e Ocidental. Beleza? Agora sim, a gente vai para o próximo slide. Releiro. Releiro da Europa. Agora, o releiro da Europa é bastante interessante. O releiro vai compreender os planaltos, as planícies e as montanhas, né? As altas montanhas, as depressões também. Mas a gente vai falar sobre esses três ali. Bom, o continente europeu, ele tem algumas altas montanhas, né? Como essas daqui, né? Essas montanhas aqui, onde nós podemos observar com as cores mais escuras, né? Essas são montanhas recentes, são montes recentes. Principalmente, porque originárias do quê? Do choque, das duas placas tectônicas, né? A placa tectônica da África e da Ásia, da Eoásia, né? Só que essas duas placas tectônicas aí vão formar esses montes recentes. Esse, com a vista geológico, né? Mas são aí milhões de anos, né? Milhões de anos aí atrás, beleza? E os montes antigos aí, que eles são montanhas também, mas com seu desgaste natural aí, bastante elevado. Ou seja, então, que ela se mamar há muitos anos atrás, no seu tempo geológico, ele já sofreu um desgaste aí natural, de ventos, né? De chuvas e tudo mais, beleza? Mas a maior parte do continente europeu, ele é constituído de planícies, certo? São aquelas áreas mais planas, rebaixadas ali, em relação ao nível do mar, não tem aquela grande altitude, viu? Então, a maioria do continente europeu é composto por planícies. Mas os seus montes, né? Destaquei alguns montes, né? Os principais leus aí. Eu desgastei alguns montes aí. Como os Pirineus, esses aqui, a gente pode observar. Ele é uma divisão natural entre a Espanha e a França. Está observando aqui, Pirineus, beleza? O próximo nós temos os Alpes. Continuando, nós temos aqui os Alpes. Olha só, é uma cadeia de montanhas que está aí a França, a Itália e a Suíça, né? Aí nós temos os Alpes suíços aí, os famosos Alpes suíços aí, que vez ou outra você ouve falar aí sobre esses Alpes suíços. Beleza? Nós temos aí os Aperinos aqui na Península Itálica. Ele vai de norte a sul. Uma cadeia de montanhas que vai de norte a sul aí na Península Itálica. Ou seja, na Itália, né? Nós temos também os Balcas, aqui na Península Balcânica. E aí, a Península Balcânica, nós temos aí a antiga Iugoslávia, que deu origem a Troácia, a Sérvia, a Montenegro, a Almânia, né? A Almânia não, mas outros países. E também a Grécia, também pertencente à Península Balcânica, aos Montes Balcas, né? Nós temos também os Carpatos, que são esses aqui, quando ela pega a Polônia, quando ela pega a Ucrânia, a Romênia, certo? Nós temos também o Cáucaso, a Península, não, a Península, não, os Montes Cáucaso, entre o Mar Gráspio e o Mar Negro, essa daqui, viu, pessoal? Certo? A do Cáucaso, a do Cáspio, não, perdão, a do Cáucaso. Os Montes Escandinavos, aqui, pessoal, a Península Escandinava, isso aqui são Montes Antigos, né? Você observa que quanto maior a coloração, mais escuro ele é, mais alto ele é. Quanto menor a sua coloração, ele já tem a sua, o seu desgaste natural aí, por ações aí do tempo, né? Do vento, das chuvas e tudo mais. Beleza? Bom, Montes Escandinavos e os Montes Urais, que nós não deveríamos deixar de falar, de mencionar, que são esses conjuntos de montanhas aqui, essa cadeia de montanhas aqui, que vai ser uma divisão natural aí, entre a Europa e a Ásia, aqui, o continente europeu e o continente asial. Beleza, pessoal? Acredito que não ficou faltando nada, não. Prosseguindo. Bom, e aí nós tiramos aí algumas imagens, nós destacamos algumas imagens, para você ter uma noção, uma ideia aí, sobre esses montes, né? Pirineus, conjunto montanhoso, que se constitui um limite natural entre a Espanha e a França. Então, você observa aí, uma parte, claro, que é muito maior do que isso aí, isso é apenas um pedaço aí dos montes Pirineus, que fazem aquela fronteira que a gente comentou aí. Próximo slide. Outro detalhe aí, os Alpes Suíços, aí uma parte também dos Alpes Suíços aí, é bastante utilizada aí para esquires, né? É um corpo turístico bastante importante aí da Suíça, beleza? Esse conjunto de montanhas localiza sempre a França, a Itália e a Suíça. Procedido. Os Aperinos, né? Os Montes Aperinos, Aperinos, se estendem de norte a sul da Península Itália, ou seja, da Itália. E aí, se você identificou ali na nossa primeira parte, né, do mapa político e conseguiu identificar os países, né, aí você vai ter mais ou menos a noção do que eu estou falando, certo? É para você decorar tudo? Não, não é para você decorar tudo, mas para você ter pelo menos a noção, aí você vai saber a que região, a que local, a que país eu estou falando, beleza? Prosseguindo, os Balcas, né? Nos Balcas, localiza-se a Grécia e os países pertencentes a Antíquios do lado. E o Groslava. Nós temos aqui uma partezinha aqui dessa cadeira que montei aí dos Balcas, né? E o Groslava, da origem a Croácia, da origem a Séria, da Antigua, do Cateca, assim por diante. Continuando, os Carpatos, na República Tcheca, na Escováquia, na Polônia, na Romênia, na Ucrânia, constituindo a segunda cadeia mais longa de montanhas da Europa, atrás apenas dos Alpes Escandinavos. Então, toda essa cadeia de montanhas aí, que eu falei, essa cadeia de montanhas, ela vai envolver, né? Ela vai estar aí presente em praticamente toda parte de todos esses países aí que a gente citou, né? Prosseguindo, o Cáucaso, né? Países que pertencem a essa cadeia de montanhas são a Geórgia, Armênia e... Armênia de novo? Não, a Azerbaijão. É porque não foi colocado aí, não, pessoal? Foi mal. Valeu a nossa. Bom, prosseguindo. Próximo slide. E os montes urais, né? Aqueles que vão ter aquela divisão natural aí entre a Europa e a Ásia, né? Os montes urais, com um junto montanhoso, muito antigo, sofrendo aquele processo de desgastamento aí, constitui um limite geográfico que separa o continente europeu do continente asiático. Prosseguindo, pessoal. Hidrografia da Europa, ou seja, aqueles rios, né? Aqueles conjuntos de rios aí. Tem uma questão bastante interessante. Os rios europeus, eles não são muito caudalosos, não tem muita quantidade de água, não são muito extensos, rios, mas eles são rios importantes, né? Porque eles são fontes de navegação importantes, quanto matéria-prima, né? Dali você vai tirar matéria-prima, energia para a produção agrícola, para a energia hidrelétrica, como é no caso ainda da Rússia, que vai utilizar o seu rio para o desenvolvimento das energias elétricas, como é muito utilizada aqui no Brasil, né? As hidrelétricas, beleza? Então, nós temos aí uma mapa, um mapazinho, representando, dá para a gente ir direitinho aqui, nós temos umas instruções ali, um textozinho ali que ele vai orientar um pouquinho e dizer alguns nomes de alguns rios aí da Europa, né? Os principais rios da Europa são o Reno, surge ali nos Alvos Suíços, né? O Sena, na França, o Roda, na Suíça, o Volga, na Rússia, certo? E o Danúvio, que é um rio internacional, ele vai aí abranger cerca de nove países, aí ele vai estar aí próximo, fazendo fronteiras ou atravessando aí cerca de nove países aí do continente europeu. Certo, pessoal? Continuando, continuando. E aí nós temos aí uma pequena imagem assim, é de um rio, né? O rio Rennes, nasce nos Alpes, no leste da Suíça e deságua no Mar do Norte, fazendo fronteira entre a França e a Alemanha. Bom, próximo slide. Outro rio importante aí, olha só, a Torrefeu, né? Capital da França, Paris, certo? O rio que nasce na França, deságua no Canal da Mancha e tem uma grande importância turística aí, o rio Sena. Nós temos até um colega daqui, né? Do nosso município, que ele já visitou a França, já visitou o Paris e conhece aí um pouquinho desse rio aí. Algumas informações a gente pode conseguir com ele aí também, a respeito dessa importante capital aí mundial, né? O futebol da França, né? Decidiu aí. Bom, prosseguindo, o rio Roda, né? Aqui é a Suíça, pessoal. Olha a bandeirinha da Suíça aí. Quem é ligado com o futebol, quem tem um pouquinho do futebol, quem acompanha um pouquinho do futebol, vai perceber que ela esteve presente em algumas copas, né? Algumas copas do mundo aí, a Suíça, né? Sua nascente está localizada na Suíça e deságua no Mar Mediterrâneo, passando pela França, passando por terras francesas também. Então, continuando, certo? O rio Volga, maior rio da Europa, com 3.351 quilômetros de extensão. Nasce na Rússia e deságua no Mar Castro. É um rio totalmente russo, pessoal. Ele está totalmente compreendido ali nas terras da Rússia. Um pedacinho dele, né? E aí nós temos aí o rio Danúbio. É, tem sua nascente na Alemanha, passando por Áustria, Eslováquia, Hungria, Sérvia, Croácia, Pulgária, desagrando no Mar Negro, na Romênia. Então, aí, aproximadamente nove países, ele vai compreender toda a sua extensão territorial. Alguns países ele vai fazer fronteira, outros países ele vai passar próximo dentro dele. E assim por diante. Então, esses são os principais rios aí que a gente destacou para vocês. Continuando. Nós temos aí alguns exercícios, pessoal. Vou deixar esses exercícios, que na próxima semana a gente vai corrigi-los e tudo certo. Beleza? Bom, qual o conjunto montanhoso que constitui uma divisão natural entre o continente asiático e europeu? Certo? Número dois. Qual o rio mais extenso da Europa? E qual o que percorre o maior número de países do continente europeu? Beleza? São duas questões em uma. Terceiro. Qual o conjunto montanhoso que constitui uma fronteira natural entre a Espanha e a França? E o quarto, quais as regionalizações do continente europeu? Beleza? Próximo slide. Bom, vamos ver o diferencial bibliográfico aí na página 24 e 25. Você vai entender melhor esses assuntos aí e poder fazer os seus exercícios. Um forte abraço a todos e todos com Deus e até a próxima.